Música Se você gosta de mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo E ai galera, beleza? Hoje estou trazendo aqui pra vocês um jogo de RPG e aventura Pode ser injusto pra alguns, mas o jogo é bem semelhante ao Minecraft Pocket Edition O nome do jogo é Terraria ou Terraria Ele também é um jogo em mundo aberto, porém em 2D Você se divertirá explorando este mundo, colhendo e encontrando objetos, poções, moedas, vasos, baús e tesouros escondidos Você também terá que construir casas habitáveis para se proteger a noite E construir armas para combater perigosos monstros Você também poderá jogar com outras pessoas no modo multiplayer, com no máximo 4 jogadores As especificações do jogo são assim A versão testada aqui no vídeo e a mais recente é 1.2.12.785 Requer Android 4.0.3 ou superior O tamanho dele é de 120 MB ou mais Ele não requer conexão com a internet E ele é de pago na Google Play custando R$15,99 Então bora pra instalação galera Para fazer a instalação do jogo vocês terão que baixar o APK e os dados do jogo Após ter baixado estes dois arquivos vocês terão que descompactar os dados E vai ser esta pasta com o nome com.end.games505.terraria.pad E dentro dele vai ter o arquivo OBB Essa pasta vocês terão que colocar no armazenamento interno Android OBB Caso não tenha esta pasta é só criar E depois é só instalar o APK E abre o jogo Ter pouca parte Saúde Casa Música A Tchau.